Mais de 100 milhões de pessoas já viram Calcinha Preta A maior banda de forró do planeta 15 anos de sucesso absoluto A maior banda de forró do planeta A maior banda de forró do planeta Se você me quer ainda Me avise, por favor Você sabe bem quando a gente quer Calcinha Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente inventa Fazer de tudo seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente inventa Tem que ficar com você Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Então me socorra Mato meu desejo Eu faço subir Eu faço subir Eu faço subir Eu faço subir Por favor Por favor Você sabe bem quando a gente quer Inventar Inventar Difícil é segurar Quando você quer Fazer amor Fazer amor Fazer amor Você me espera E o quê? Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Meu bem não sofra Eu te quero, baby Mato meu desejo Eu faço subir Eu faço subir Eu faço subir Chover 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 Sucesso da mais gostosa do Brasil Beijão Beijão Você quer Poljar Você quer Poljar Difícil, difícil É segurar a onda Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mato meu desejo Eu faço subir Faço subir Chover 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 Muito bom, gente Chama uma rocha Chama uma rocha Chama uma rocha Assim A partir de agora o bicho vai pegar, hein, ô Jacaju Chama a calcinha Joga no chão Agora eu vou ser o cameraman de vocês No chãozinho, no chãozinho No chãozinho Agora eu vou ser o cameraman Essa filmagem do meu celular Eu vou mandar pro DVD do calcinha preta E queria registrar esse momento juntinho com vocês agora Pra ficar bonito Pra ficar bonito Aqui no meu celular Eu vou fazer o seguinte, ó Só quem tá feliz Joga as duas mãozinhas lá em cima na caju Joga as duas mãozinhas em cima As duas mãozinhas em cima Agora eu vou fazer o seguinte assim, ó Segura, segura a mãozinha Um, dois, três Eu quero tu Eu quero já Apareceu! Eu quero tu Eu quero já Apareceu! Eu quero tu Coisa linda! Eu quero já Mais uma vez Eu quero tu Eu quero já Cadê o gristinho das meninas? Assim fica difícil Cadê o gristinho das meninas? O nome dele é Maroni na bateira Bota pra quebrar, negão! Assim o papai gosta, hein? Chama a calcinha! Gostou? Eu cheguei na balada Galera e tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou E disse, faz o chuchu-cha-cha Perguntei, o que que é isso? É uma dança sensual Goiânia já pegou Em Minas é estúdio No Tocantins já não for Nordeste é a mina E no verão Então faz o chuchu-cha-cha Brasil inteiro Joga a mãozinha pra cima Eu quero chuchu-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Assim cê mata o papai E o que é que é isso? Eu cheguei na balada Tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse Faz o tchuchachá Perguntei o que é que é isso, ela me disse Era uma dança sensual Cunharia já pegou Em Minas explodiu, no Tocantins já morreu As minas vãs e no verão Então vai, o Brasil inteiro vai cantar Joga em cima! Eu quero tchuchá Vamos de bola na caju Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Tchuchá tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Joga por cima, minha calcinha! O que é tanto? E o que é que é que é que é isso? É uma dança sensual Cunharia já pegou Em Minas explodiu, no Tocantins já bombou E no verão Então faz o tchuchá O Brasil inteiro Que mexe, que mexe Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchú 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 Tchá tchá Tchú tchá E você? Quem gostou só tô grito! Essa é a minha pensão preferida Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela ou eu Não, não posso tomar essa Decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não Eu tenho tanto medo De perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me atosimar Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Baby, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de arem Amor Não dá Não dá As paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar De jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Não rola não Não rola não Meu coração Meu coração o dia desespera Eu te amo Preciso de ver essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar Marcar Onde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Onde a gente ia sempre se amar É parte do mesmo lençol Sentindo a luz do sol Contocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me caça em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua maior E sempre eu serei o seu amor Assim eu gosto Assim eu adoro Sabe aquele gato que deixa a mulherada toda babando Quando ele chega na balada Já não fica desejando Já não fica desejando Já tá na minha Camadinho já tá na minha Ele agora é o pai de manhã 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 De manhã, de manhã, de manhã Amiga, pode olhar Só não pode arrancar pedaço O trombonista é meu Ninguém vai me roubar Amiga, pode olhar, caia fora Pura o olho, sai fora O trombonista é meu Ninguém vai me roubar Já tá na minha Camadinho já tá na minha Chorando, chorando, chorando Já tá na minha Camadinho já tá na minha Segura, segura Ele agora é o pai de manhã Ele agora é o pai de manhã É só Essas são os padalinhos mais gostosas Essas são os padalinhos mais gostosas E a Ana e Lorina Luciana Amiga, pode olhar, só não pode arrancar pedaço, não Já tá na minha, já ganhou, viu? Camadinho, já tá na minha Chamou, chamadinho, chamé, chamé Já tá na minha, já! Camadinho, já tá na minha Ele agora é o marinha Ele agora é o frango de manhã Ele agora é o frango de manhã De manhã, de manhã Ele agora é o frango de manhã Na batalha é ele, Anderson Cavalera Quebra tudo, quebra! Semana que eu gosto assim, babado No sax, mas no trompete, no endo E no trombone, amanhã! Sucesso do nosso CD, volume 26 Erika, cadê você? Erika, cadê você? Responde aí Onde será que você vai dormir? Uma participação mais que especial Na nossa bailarina, Mora Saad Eu quero ouvir todo mundo cantando juntinho, tá bom? Contei uma passagem com destino Aracaju E na mesa de mar, você estava lá Foi como um tsunami, uma onda de paixão Que tomou meu coração Eu só via você Daí em diante, a gente se ama Na mesma noite, a gente se ama Erika, cadê você? Pode falar No Facebook, você não está Erika, cadê você? Responde aí Onde será que você vai dormir? Calcinha bem A mais gostosa do Brasil Comprei uma passagem com destino Aracaju E na mesa de mar, você estava lá Foi como um tsunami, uma onda de paixão Que tomou meu coração Eu só via você Eu só via você Daí em diante, a gente se ama Na mesma noite, a gente se ama Erika, cadê você? Pode falar Pode falar No Facebook, você não está Erika, cadê você? Responde aí Onde será que vai dormir? Erika, cadê você? Pode falar No Facebook, você não está Erika, cadê você? Responde aí Quero ouvir Dormir Erika Começa, papai Essa hora eu gosto Essa hora eu adoro Mas eu só gosto com a minha galeca aqui no papo comigo Deixa agora Tá chegando na grana Tá chegando na grana Vem, vem, vem A essa hora eu gosto A essa hora eu adoro A essa hora eu gosto Quero ouvir a caixão A essa hora eu adoro A essa hora eu gosto Bonita Chegou a hora Chegou a hora Gostosa demais A hora que a mulherada adora demais Vamos chamar os bailarinos mais gostosos do forró A hora que ela pisca Pisca a pisca A hora que ela ferve Deixa eu ferver Adora Vamos começar? Vamos chamar Vamos começar Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá Ele E o nome dele é É, 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 é Deixa ele O papai chegou 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 Agora Elas gostaram Elas gostaram Vocês gostaram? Vocês querem mais? Querem mais? Só um pouquinho, só um pouquinho Mas é Vamos judiar Por partes Por partes Vem ele Super importado E o nome dele é Alex Jazz 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 Tch E eu canto assim pra ele Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai, quando ela desce, machuca, 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 machuca Assim mamãe não aguenta Sei lá, gostoso Quem mais? Ele também que vem diretamente de Portugal Ele vem contratado e vem o cara Vai devagar que eu tô sem aguentar Vem o cara, vem o cara Briguei, o salário é mais alto que o meu Não pode, não pode Mas eu deixei, sabe por quê? O nome dele é Eric Borja Quebra pra mamãe Quebra pra mamãe Quebra pra mamãe Quebra, quebra Quebra e sacaneia Que quebra e sacaneia Que que é isso Que que é isso Adoro Gostei, gostei, gostei Mas essa música realmente Ela fez muito sucesso Vamos contar Vamos contar Vamos contar Vamos lá Essa música Ele foi quem começou tudo isso Esse swingão aqui na banda Ele está de volta E nós temos o prazer de chamar ele Graças a Deus Graças a Deus que ele está de volta E o nome dele não é à toa As duas As duas Vamos lá Um, dois, três Sul-nos a cintura E quando chego na boate Ela se excita Levanta a garrafa de uísque A perereca da pisca Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Negona Cês gostaram? Mas o que eu quero É namorar contigo A essa hora eu adoro Nesse ano eu te amo Jogo Tame, 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 tame Você me liga quando é madrugada Completamente embriagado Depois da transa Você quer capar um gato E eu não deixo Inventa, inventa, inventa Não adianta você estar Enganando E vai dormir nos braços da sua mulher E vai, vai Não quero mais conversar com você E vai, vai Adoro, 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 adoro Ai, gostoso Não quero mais esse amor dividido Tudo que eu quero O que eu quero É, 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 é Me procurar Devagar, por É, é, é Tudo que eu quero É ficar contigo Ê, é, é Macharada gostosa Simbora! É agora! É, 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 é Ai, que hora maravilhosa Aracaju Aracaju Morra de inveja Adoro Ai, meu Deus Tá tão apertadinho aqui Ai, eu tô gostando O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Oi! Bye, bye Não quero mais conversar Com você Bye, bye Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Quer? Toma aí! Ai, que gostoso Não quero ser amor Ai, ele é Ele é bandido Mas é gostoso E a cueca é seromo A cueca do homem gostoso É de volta do Nogueira Faltou você aqui, meu prefeito Pra provar o que é qualidade É sim, é É agora! É agora! Meu Deus! Ai, seromo É sensato Oh, delícia Mãos para cima Cintura solta Na minha volta Dança a cultura Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça Dança a cultura Mãos para cima Cintura solta Na minha volta Dança a cultura Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça Dança a cultura Quem pode tomar a força Que entra nas suas leias E quer que isso Que gruda nas leis É, estende-se e veia Quem pode parar com isso E descontrola sua cadeia Esse fundo que queima por dentro Certamente ele é galeiro Mãos para cima Cintura solta Na minha volta Dança a cultura Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça Cultura É, estende-se e veia É, estende-se e veia É, estende-se e veia É, estende-se e veia Fala a festa Cintura solta Cintura solta Cintura solta Balança a cultura E balança a cultura Seja morena ou loura Vem pra dançar Cultura Cultura Adoro Balança Balança que é uma loucura Minha Vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero quebrar Cultura Balança que é uma loucura Negona Vem pro meu lado Dança estilo Negona Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem balançar Cultura Vem pra quebrar Cultura Oi, oi, oi Seja silvanhona Isso é calcinha preta Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem pra quebrar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja silvanhona Isso é calcinha preta Ao vivo Pense uma coisa boa Azado Azaduro Alçada mais gostosa do Brasil É assim, hein? Cultura Mariana, na, na Ô, Juliana, na Se eu te pegar, você Dugu, 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 dugu Chama, chama, chama Chama pra dançar CD, calcinha preta Fala um 1026 pra vocês, hein? Vamos mais gostosa Chama pra dançar Mariana, na, na Assim você mata o papai, viu? A mídia Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na Vem, gatinha linda Vem pra cá Dança comigo Vem fazer amor Vem, gatinha linda Vem pra cá Dança comigo Vem fazer amor Pra elas todo dia é verão Todo dia tem praia Todo dia tem praia Quer que é isso? A vida é boa Tem jetes que tem cervejão E a noite balada Se eu me toque, se eu teia vai embora Se me quer conviver Não joga, comece a fora Se me honra, meu amor Chama da minha fé Comigo é a gente A gente tem cervejão Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na Eu quero ver você mexer Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na Se eu te pegar Vem, gatinha linda Vem pra cá Dança comigo Vem fazer amor Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Vem, gatinha linda Vem A moçada do gelido Soberteria Tamo junto, hein A moçadinha do celta Pra elas todo dia tem verão Todo dia é praia, Renê Que é, que é isso? A vida é boa Tem jetes que tem cervejão Alô, Leãozinho Desculpa aí, meu Leãozinho E a noite, na, na, na Tá louca Se eu não me toco Se eu não tenho a pai embora Se me quer conflito Não joga, conversa fora Se quer outra pessoa Se eu não me toco Se eu não me toco Comigo eu e minha Faz a minha diferença Na combinada a gente vai A noite é nossa e tudo vai Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na, na Eu quero ver você Me show Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na, na Se eu te pegar Mariana, na, na Adriana, na, na Juliana, na, na Eu quero ver você Aliança, 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 aliança Se eu te pegar, você vai ver Calcinha, perda Chama Daniel Aragão, Daniel Aragão E quem gostou, solta o grito! Simão! Se eu te pego, paizinho Abraço o Marcelo Kiko, Tia Maria, mundo jovem Alô, moçada dos gelitos, que sabor! Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego E o que é, 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 que é Arroja, mamãe Acionou Calcinha, perda 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 Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louco Falei no ouvidinho, vou beijar a sua boca Você olhou pra mim, dizendo, estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Para ajudão Para a gente começar Sinal disfarçado Meu parceiro, já que é do céu, tá cadê tu? Vai no banheiro Vai no banheiro Pra gente se beijar Lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, você não me engana, não É hoje que eu te pego, você não Vai no banheiro Pra gente se beijar Lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, você não me engana, não É hoje que eu te pego É você Se eu te pego 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 Poxa mamãe Calcinha, perda Calcinha Calcinha Olha, peguei no seu cabelo Você diz que ficou louco Falei no nome de eu vou deixar seu papo Você olhou pra mim dizendo Estou acompanhado Cara do seu lado olhando sem entender nada Se me olhada Pra gente conversar Sinal disfarçado Beijo, minha gostosa Chama, chama, vai no banheiro Vem lá no escurinho Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar É hoje que eu te pego Você não... Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa, você não me engana, não É hoje que eu te pego Vai mulherada No chão Se eu te pego Te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Para o seu coração se apaixonar Mais uma vez Será que você já me esqueceu Será que eu ia comprar a sua vez Só vocês Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Calcinha Penta, 15 anos de sucesso Por amor eu canto pra vocês A mais gostosa do Brasil Por amor A gente deixa o coração se ar Sozinha Te amo, Carlos Quero ouvir Você Eu esqueci Da minha vida Dos meus sonhos Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra quê? Pra te fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te deixar no meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito A mais gostosa do Brasil Oh... 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 A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Te aquece sobre o meu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinha Janta comigo, Alacazu Amor Eu nunca me encontrei Até me conheci E agora você me escolhi Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Eu nunca me encontrei Eu nunca me encontrei Por mim com você Uma das mais lindas canções na calcinha preta Nos últimos 15 anos de sucesso Vocês vão cantar comigo Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz o quê? Uma das mais lindas canções na calcinha preta Seu amor me traz a verdadeira paz Seu amor é bom Uma das mais lindas canções na calcinha preta Seu amor me traz a verdadeira paz Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Uma das mais lindas canções na calcinha preta Uma das mais lindas canções na calcinha preta Seu amor me traz a verdadeira paz Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz a verdadeira paz Chanta na minha guitarra Chanta na minha guitarra Ó você curtindo Tá mais rinchosa Vamos sacudinho no da caju Vamo lá show O lê 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 Se eu te pegar Você vai ver Trabalho Tirupendo Sai, 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 sai Quê? Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodando no pedaço Gastando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi maquiado, o meu limite tá estourado Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi maquiado, o meu limite Joga a mãozinha pra cima, tira, tira, sabe o chão aí? Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Você jamais vai esquecer Se eu te pegar você vai ver Você jamais vai esquecer Chama a calcinha, gostou! O nome dela é Silvânia Aquino! Isso mesmo! Uma rainha mais estourada! É assim! Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada, esse neguinho gostoso eu vi Ele tava no camarote e eu rodando no pedaço Gastando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi maquiado, o meu limite tá estourado Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona No meu cartão foi maquiado, o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei E você sabe Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Show, eu nunca mais vai esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 lê Agora chama, chama ela, chama Chama, isso É gostosa, agora E a cara é a chama Essa é uma velha conhecida nossa, viu Sucesso dos nossos 15 anos Desde onde em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Essa é inesquecível É boa demais te esquecer Sua 15 anos de sucesso da mais gostosa do Brasil Desde onde em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Você é um pedaço do meu coração E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que fazer É para mim Volta Estou tão sozinho Se compreço em seu largo todo E o que? Demais, demais, demais Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Em seu lugar Mais um sucesso, mais um sucesso Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado, pronto pra ter você Estou falando um jeito novo Que possa te trazer de novo Pra onde você disse nunca mais Pizar Por hipnose ou sequestrada Na boa ou forçando a barra Qual é o ano pra me conquistar? Eu já te rastriei bem borrada Não vai me surpreender Já sei me defender Já sei me defender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois te dizer Que amor igual ao meu não vai ter É tolice É tolice tentar me esquecer Não tem conversa não Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado, pronto pra ter você Só vou acreditar Só vou acreditar Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer E o seu coração me prender Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado, pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer Que o seu coração me prender Tem muito mais dos nossos 15 anos Porque aqui é a maior banda de forró do planeta Calcinha preta! Vai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém te amando A gente mais Não sabe o que era amor Chegue! Chegue! E não, não vá Fique aqui porque... Te amo! E assim vou sofrer E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fique! 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 Joga a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que noite linda, Aracaju! Quem gosta da calcinha preta dá um brito! A maior banda de forró do planeta Calcinha preta! Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Do aura morrer, não posso me acabar na mão Teu sangue é de barata, teu corpo é de vampiro No dia que eu me tiro, ficas do meu coração Aí já não me quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa A nossa rainha, Gilfana Aquino Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás Não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Chama a calcinha É a pretinha mais gostosa do Brasil É a mais ousada Fica uma coisa boa Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, vai neguinho, vai, ei, ai gostoso Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Chama a calzinha! É sucesso absoluto! A mais gostosa! Quebra, quebra, neguinho! Rebora! Quero, 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 quero Tome, tome, tome Quem gostou, dá um grito! Quero, 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 quero Vem aí! Maracajú! A corzinha é nossa! Tira o pé do chão! A corzinha é nossa! Não é gostoso! Ao vivo! Fez uma coisa boa! É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão O meu coração vai perder E aí, Aracaju? Qual era? Não fique em casa chorando Porque a calcinha preta chegou E aí, Aracaju? Qual era? Não fique em casa chorando Eu quero ver as mãozinhas do céu Chocando pra cima E aí, Aracaju? E aí, Aracaju? Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Qual é? Não fique em casa chorando Porque a calcinha preta chegou Chegou! E é nossa, é nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa Não fique em casa Onde tem calcinha eu vou Quem ama não trai Vive para o outro Quem ama só faz Amor bem mais gostoso Só você me completa O meu coração não se engana Não há nada melhor que dormir e acordar Nos braços de quem a gente ama Se ama e se entregue Diga que feliz não negue Respeite você Se permita o prazer O amor é algo além da cama Um casal quando se ama Batalha junto, chora e ri Quem ama sempre tem razão Uma força divina Uma força divina Feita pelo Criador A luz que ilumina O mundo é o amor O destino fez te conhecer Em nome desse amor Somos um só Você e eu Eu e você Você e eu e você Se ama e se entregue Se ame e se entregue Somos um só Você e eu Eu e você Calcinha preta Se ame e se entregue Se ame e se entregue Se ame e se entregue